Se preparem, porque a gente vai provar que o que resolve o problema de um povo não é a instigação do ódio, utilizando a boa fé do povo evangélico para mentir, dizendo que a gente ia fechar a igreja, dizendo que a gente ia fazer banheiro unissex, dizendo que a gente ia fazer isso ou aquilo, eles têm que saber de uma coisa, eles têm que saber de uma coisa, se tem um cara nesse país, se tem um cara nesse país que acredita em Deus, é esse que está vos falando aqui. Porque somente Deus é que poderia fazer um menino de cinco anos de garaiões com sete irmãos predestinados a morrer de fome, sair num pau de arara de Pernambuco, andar 13 dias lá de São Paulo, chegando lá e encontrando meu pai com outra família. A minha mãe se separou do meu pai, nós fomos morar sozinhos e esse filho que escapou da morte até os cinco anos de idade, que não teve diploma universitário, é o presidente da república mais eleito desse país.